Isa Maria Estou feliz agora com você Não há nada imperfeito entre nós Somos misturas concretas Para amar Você me lava a loucura Estou perdendo a razão Não faz assim com o pobre coração Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar E bate outra vez Com esperança o meu coração Essa vai pra todos os casais Que se amam de verdade Todas as pessoas que se amam Este mundo está dentro de nós dois Nossas ideias e os nossos sonhos E tenho razões E mais razões Pra te querer Como um fogo Como um rio Como uma semente que brota Que são mistérios do nosso amor Que não tem fim Que não tem fim Você me leva a loucura Estou perdendo a razão Não faz assim Não faz assim Com o pobre coração Você mudou minha vida Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar Agora eu posso sonhar Por que? Eu!